A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Dona Lídia, a senhora disse que tinha um meio de evitar Que sua fortuna fosse para as mãos de seu marido Mas que expediente a senhora iria usar? Eu falei com o meu procurador, o doutor Ismael Ah, sei E o que foi que Lídia aconselhou? Posso saber? Bem, Marcos não sabia Mas eu estava grávida Um filho teria direito à herança Mesmo assim... O doutor Ismael é um homem muito hábil e inteligente Ele me mostrou vários meios de evitar que Marcos pusesse as mãos no meu dinheiro Eu, assim que a criança nascesse Trataria de ir passando para o seu nome a maior parte do que possuo Ficaria no meu nome apenas o indispensável para a manutenção desta casa e de meus hábitos Somente esta pequena parcela é que poderia parar nas mãos de meu marido Mesmo assim, eu faria um testamento fazendo doações a meus familiares E o meu filho também teria grande parte Sobraria pouco para Marcos É, agindo dentro da lei Seu advogado poderia frustrar as aspirações ambiciosas de seu marido O destino resolveu agir de outra maneira, não é? Por falar nisso, o senhor tem alguma pista? Sim, estou investigando um crime no qual tenho quase certeza de que Marcos teve culpa A camisa O que foi que a senhora disse? Uma camisa manchada de uma coisa que pode ser sangue A senhora viu essa camisa? Mas o crime ocorreu muito antes de Marcos se casar com a senhora Sim, pode ser, mas eu tenho a camisa suja de Marcos Mas como conseguiu isso? No dia em que fui ao apartamento de Copacabana e tivemos aquela briga Marcos despejou todo o conteúdo da minha bolsa em cima de uma mesa Pois ali estava um pequeno embrulho de papel pardo E na hora de juntar as minhas coisas eu peguei também o embrulho e joguei dentro da bolsa Sim Marcos estava de costas para mim, pois tinha ido abrir a porta Nem sei mesmo o que pensei a respeito do tal embrulho Talvez fosse dinheiro, não sei, mas Muito tempo depois e já com o Marcos morto é que me lembrei do tal embrulho Era uma camisa, mas toda manchada de algo que pode ser sangue A senhora guardou esta camisa? Eu não sei porquê, mas o fato é que guardei no mesmo embrulho em que ela estava Ótimo Um momentinho, senhor Pois não, pois não Está aqui, delegado, prontinho Com licença As manchas estão velhas e secas, mas provavelmente são de sangue A senhora permite que eu mande examinar esta camisa no laboratório da polícia? Claro, para mim ela não tem a mínima utilidade Talvez seja a prova de que eu necessito para solucionar um outro crime O assassinato de um cabeleireiro em Copacabana Faça o que achar melhor O passaporte, a passagem e os dólares pertencem à senhora Aconselho a guardar o dinheiro num cofre forte É muito dinheiro Ah, sim, senhor O passaporte, este não tem mais nenhuma utilidade E quanto à passagem, creio que também perdeu valor Vou entregar tudo ao meu procurador O doutor Ismael saberá fazer bom uso de tudo isso Muito obrigado por tudo, dona Lídia Ora, claro, eu sei, delegado Que isso Estimo que ele tenha sido útil A senhora foi muito útil, dona Lídia Passe bem Eu desço com o senhor Vamos? Vamos Até já, primo Até já Tantas voltas desde que vim do colégio para o rio Ah, vida O delegado já foi embora Agora talvez você consiga saber alguma coisa com dona Lídia Eu vou subir agora mesmo Só estou esperando o João Paulo voltar do jardim Ah, ela não vai entrar em casa tão cedo Dona Leucádia saiu atrás assim que viu o delegado transpor o portão Ela deve estar fazendo um verdadeiro interrogatório Nesse caso eu vou ao quarto de Lídia Depois eu falo com o João Paulo Fique por aqui Assim que puder eu venho contar o que souber Ótimo Mas que a minha gera não me veja, hein? Ela anda desconfiada de mim Eu não sei porquê Ela conhece alguma coisa a seu respeito E não acredita nas suas boas intenções Você também pensa assim? Que importância tem o que eu pense Ou deixe de pensar a seu respeito Vou falar com Lídia É, eu também penso muita coisa a seu respeito, Raquel Eu não acredito que você tenha ficado boazinha de uma hora pra outra, não Você está dando um golpe E eu sei muito bem disso Mas então, o que foi que o delegado disse? Nada demais, mamãe Demoraram tanto tempo lá em cima com Lídia? Alguma coisa importante o delegado falou Nada demais, mamãe Fez algumas perguntas a Lídia apenas Mas que perguntas foram estas? Coisas a respeito do relacionamento de Lídia com Marcos Ah, todos nós estamos fartos de saber que a destalhona morria de amores pelo vigarista E ele tinha lábia, sabia fazer as coisas Lídia até hoje é apaixonada pelo marido Lídia sabia de sobra quem era Marcos Antes de morrer, ele mesmo se encarregou de desenganá-la a seu respeito O que foi que ele fez? Eu quero saber de tudo pelo humildinho Pois vá perguntar a Lídia É um segredo dela e eu não estou autorizado a revelar Se ela quiser contar pra você é diferente Não sei a quem você saiu assim, menino Fazer segredos com sua própria mãe? Não deixa assim Agora eu vou conversar com Raquel Ela deve estar preocupada comigo Preocupada com você? Aquela? Ai, pois sim Tenho minhas dúvidas Pois fique com as suas dúvidas Que eu tenho as minhas certezas Menino mais teimoso Eu descubro Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar O que foi, Cadinho? Eu assustei você? Mas é claro Você me sai do mato assim? De repente? Eu não saí do meio do mato, não Estava sentado na minha cadeira predileta Aí atrás dos adultos Ouvindo a minha conversa com João Paulo, não é? Não deu pra ver nada Mas pra mim você estava submetendo seu filho a um interrogatório quase policial Ai, você queira me irritar, Saulo Mas eu não tenho tempo a perder não com você Com licença Cadinho está morrendo de curiosidade João Paulo é dos meus Não disse um tio do que ela queria saber Eu também gostaria de saber o que está acontecendo Você acha que Marcos foi culpado do tal crime? Não sei, Lídia Marcos não era uma pessoa previsível Não perdia a cabeça, era capaz de tudo Você, pelo que acaba de me contar, também ficou sabendo como ele era É, é verdade De nada lhe valeu tanta ambição Ele está morto E mesmo depois de morto, poderá ser dado como o assassino do cabeleireiro Um rapaz que tinha tudo para levar outra vida Marcos fazia amizade com muita facilidade É, mas também perdia os amigos facilmente Todos, mais cedo ou mais tarde, acabavam por ver o seu verdadeiro rosto Mas o delegado não adiantou coisa alguma a respeito das mortes de Marcos e Dona Marta? Nada Eu achei que ele estava muito mais interessado em resolver a morte do cabeleireiro Quem sabe se uma coisa não está ligada à outra É uma possibilidade É, eu também já pensei nisso O delegado talvez esteja trabalhando no outro caso em função do assassinato de Marcos Talvez ele veja alguma ligação Será? Aposto como é Bom, só nos resta aguardar os acontecimentos E que tal se eu, você e João Paulo saíssemos um pouco? Sair para onde? Ah, sem programa especial Saímos de carro por aí Parávamos num barzinho interessante Que tal? Uma boa ideia Eu vou falar com o João Paulo agora mesmo Eu vou passar um pente nos cabelos, pego a bolsa e já desço Então eu vou avisar o João Paulo E então? Ai, você me assustou, Dona Leocádia Eu não esperava Eu não sabia que você era tão sensível E então? Então o que, Dona Leocádia? O que foi que Lídia lhe contou? A minha? Nada, Dona Leocádia A mim Lídia não contou coisa alguma Eu, hein? Com licença Ah, foi embora sem me dar satisfação Ah, mas isso não fica assim não Eu hei de descobrir Oi, Tietê Oi Você vai sair, Lídia? Vou Alguma coisa importante? Não, não Eu, Raquel e João Paulo Vamos dar umas voltas de carro por aí Até logo, Tietê Até logo Mas essa Vão sair Certamente para conversarem mais à vontade Longe das minhas vistas Mas eu descubro que há Minha mãe está curiosa para saber do que se passou Me fez um interrogatório daqueles E você contou a ela? Eu não Coitada, João Paulo Tietê Leocádia deve estar morrendo de curiosidade Você devia ter contado a ela o que aconteceu Ela quis me interrogar também Mas eu escapulhei a Deus Vocês dois são terríveis Não, o segredo não é meu Você nos contou com uma espécie de confidência E não autorizou que passássemos adiante Bobagem, João Paulo, bobagem Tietê Leocádia é da família Ela deve saber de tudo Quando voltarmos para casa Eu mesma vou lhe contar as ocorrências É, mas até lá Ela vai amolar a paciência de Tio Salvo Das criadas, de Wilson, de Deus e do mundo Mamãe, quando vê frustrada a sua tentativa De saber alguma coisa, fica impossível É, eu não queria estar na pele deles Eu já disse à senhora mais de três vezes Que eu não sei de nada Mentira sua Você anda de cochiches pelos cantos com Raquel Eu aposto que ela lhe contou alguma coisa Raquel não me contou coisa alguma Ah, pois sim que não contou Nessa eu não me acredito Eu estou lhe dizendo que não sei de nada Escuta aqui, dona Leocádia E depois por que cargas d'água Raquel irei me contar as particularidades Que dona Lídia contou para ela, hein? Eu sou apenas o chofer da família Nada mais Pois como chofer Você parece ser mais considerada Do que eu que sou parente Até meu filho vive de conversinhas com você É, a senhora se esquece De que eu e João Paulo Não somos amigos há muito tempo Eu sei E diga-se de passagem Eu nunca provei essa amizade Mas acontece que João Paulo é independente E não segue todas as suas leis, dona Leocádia Azar o dele Se me desse mais ouvidos Estaria em outra situação Ele é quem teria se casado com Lídia E não aquele capadócio Deixar passar uma oportunidade destas Dona Lídia ficou viúva? Ah, mas o idiota do meu filho Estar de cabeça virada por causa daquela tipinha A tal Raquel E não houve conselhos Mesmo com Lídia esperando um filho do outro Eles se casavam O quê? Não, peraí Então dona Lídia está esperando criança? Eu não sei de nada Não, não, não A senhora acabou de dizer Que dona Lídia está esperando um filho Não, não Imaginação sua Eu não disse nada disso E sabe do que mais? Com licença Não tenho nada que estar aqui De bate-papo com empregados da casa Cada macaco no seu galho Cada macaco no seu galho, não é? É, a senhora não perde por esperar Um dia eu perco a cabeça Nem sei do que serei capaz Já vai Um momentinho só Já vai Ah, como vai o senhor, delegado? Eu vi quando o senhor desceu do carro Boa noite Estava na janela? Ah, o meu passatempo favorito, não é? Mas entre, entre Entre e sente-se Não, obrigada Toma alguma coisa? Não, senhora A demora é pouca Não é uma visita social De certo modo Estou aqui oficialmente Ah, não me diga Ainda aquela história Do pobre moço Que foi assassinado? Ainda E no que eu posso ser útil? Olha, eu tenho aqui comigo Uma coisa que gostaria Que a senhora visse É mesmo? E está nesse embrulho? Sim Um momento Veja Ah, mas é uma camisa Uma camisa de homem Espere aí Estas manchas São de sangue, não são? Eu conheço esta camisa Eu a vi com a minha luneta Essa era a camisa que o Marcos usava No dia que saiu esbaforido Do apartamento do Júnior Eu tenho boa memória, delegado A camisa de Marcos Muitas histórias Se cruzam Nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe Para descobrir Quem será o vencedor Da Corrida do Ouro A Rádio Nacional Apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original De Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro Uma novela original